Web Rádio Gaúcho, a sua rádio digital de pelotas Rio Grande do Sul, programa Canto Gauchês. Vamos rodar agora um especial com o cantor Nestor Gaúcho. Vamos embora, tchê! Eu sou gaúcho de formigueiro Beber orgulho deste meu encampo Aonde tem muitas prendas bonitas E esta gente hoje tem tradição Vai ver um abraço aos meus conterrianos No simples verso desta canção Vai ver um abraço aos meus conterrianos No simples verso desta canção Gaúcho de formigueiro É mais ou menos assim, né? Esta canção que eu estou cantando Não sou da gaiça e violão Quero mandar o meu quebra-costel Não sei que gestionou a tradição Para as vendas grandes e pequenas Pra pior nada até o patrão Para as vendas grandes e pequenas Pra pior nada até o patrão E lá para o fundo do formigueiro Lugar aonde eu fui criar Quero mandar o meu abraço forte Através destes meus versos limar Eu sou gaúcho de formigueiro Hospitaleiro gaúcho largar Eu sou gaúcho de formigueiro Eu sou gaúcho de formigueiro Eu sou gaúcho de formigueiro Hospitaleiro gaúcho largar E é mais ou menos desse jeito, rapaz Para o CTG Cuchilha Verde Eu também mando o meu abraço Grande centro de tradição Já famoso em tiros de laço E para os carreteiros do pago Também dedico meus versos que faço E para os carreteiros do pago Também dedico meus versos que faço E aqui encerro estes meus versos Dantando pra minha cidade Nesta terra que eu amo tanto Aonde tenho muitas amizades Eu vou-me embora desejando a todos Paz, amor e felicidade Eu vou-me embora desejando a todos Paz, amor e felicidade Então um abraço do Mestor Gaúcho para todos os anos do dia E a festa, véi E até mais, véi Web Rádio Gaúcho Web Rádio Gaúcho A sua rádio digital de pelotas Um descanso E se negou a razão Botei meu trajo gaúcho De um estilo modazão Fui procurar um pandanjo Travando a dele avão Lá na parada quarenta Tava a fórmula da função Lá na parada quarenta Tava a fórmula da função O bairro tava animado Gaita, pandeiro e violão E o gaiter entusiasmado Fazendo animação Paguei entrada na porta E tapei meu chapelão Tirei o apreno e lancei Chote, mal, sem areirão Tirei o apreno e lancei Chote, mal, sem areirão Um abraço pro meu amigo E o meu irmão são Vamos lá no recupirão Eu nunca vou esquecer Os bailes de viabão Predadorita e parceira Sarangando no salão E a indiada bate o pé Pra fazer a marcação Mais ou menos desse jeito Honrando a tradição Mais ou menos desse jeito Honrando a tradição O baile chega no fim Quando vem clareando o dia Já arranjei uma prenda E era tudo o que eu queria Com a prenda na garupa Com o meu bandão e a lacria Cantando o extra-ra-fóra O tapando de alegria Cantando o extra-ra-fóra O tapando de alegria Eu nunca vou esquecer Os bailes de viabão Predadorita e parceira Sarangando no salão E a indiada bate o pé Pra fazer a marcação Mais ou menos desse jeito Honrando a tradição Mais ou menos desse jeito Honrando a tradição Opa, meu amor Valeu Um forte abraço A toda aquela indiana Boa, ela devia a mão Não é um disco Meus amigos Estou feliz Sinto saudade Web Rádio Gaúcho A rádio tradicionalista do sul Levando a boa música gaúcha Para o mundo Através da internet Muito obrigado Por sua companhia Aquele abraço Esta música Meus amigos Eu escrevi Estou cantando E várias emissoras aí Estão tocando Rádio A música É o Bernardo Forneiro Gaúcho Que é mais ou menos Desse jeito Eu sou gaúcho de formiguer Beber orgulho deste meu brincão Aonde tem muito aprendizado bonito E esta gente hoje tem tradição Vai ver um abraço A meus roteiranos O simples verso desta canção Vai ver um abraço Vai ver um abraço Vai ver um abraço A meus roteiranos Para as vendas grandes e pequenas Trapeorada até o patrão Para as vendas grandes e pequenas Trapeorada até o patrão E lá pra um pouco Onde eu Lugar aonde eu fui criado Quero mandar o meu abraço Quero mandar o meu abraço Forte A trape atende Do meu gás do outro lado Eu sou gaúcho Depois de meio Hospital E o gaúcho Largar Eu sou gaúcho Depois de meio Hospital E o gaúcho Largar E é mais ou menos Desse jeito Eu vou olhar Para o CTG, coxilha, rei Também mando o meu abraço Grande centro de praga de centro Já famoso em tiro de laço E para os carreteiros do parque Também dedico meus versos de paz E para os carreteiros do parque Também dedico meus versos de paz E aqui em céu estes meus versos Tentando pra minha cidade Nesta terra que eu vou curando Aonde tenho muitas amizades Eu vou embora desejando a todos Mais amor e felicidade Eu vou embora desejando a todos Mais amor e felicidade Mais amor e felicidade Eu vou embora desejando a todos E eu vou embora desejando a todos E aí E aí E aí Web Rádio Gaúcho Na cidade de Pelotas, Rio Grande do Sul Com o programa Canto Gaúchesco Aqui rodamos as músicas dos artistas gaúchos Que a grande mídia não dá espaço Um grande abraço a todos os ouvintes Não é um disco, meus amigos, estou feliz Sinto só Sábado de tardezinho Ensinei meu balazão Botei meu trato gaúcho No estilo folgazão Um pouco murado, um fandeiro Na banda teve a mão Lá na Parada Quarenta Tava formada a função Lá na Parada Quarenta Tava formada a função Lá na Parada Quarenta Prenda e lancei Chote, laço, barulho Eu nunca vou esquecer Dos bailes de minha mão Tenta, bonita e parceira Vou no piano do salão E a indiada bate o pé Pra fazer a marcação Mais um mesmo deste jeito Morrando a tradição Mais um mesmo deste jeito Morrando a tradição O pai me chega no fim Quando vem claro é um do dia Já arranjei uma pena Era tudo o que eu queria Com a prenda da garuco Vou me mandando a lágrima Cantando isso pra lá fora Vou tapar o meu alemão Cantando isso pra lá fora Vou tapar o meu alemão Eu nunca vou esquecer Dos bailes de minha mão Tenta, bonita e parceira Vou no piano do salão E a indiada bate o pé Pra fazer a marcação Mais um mesmo deste jeito Morrando a tradição Mais um mesmo deste jeito Morrando a tradição O pai me chega no fim Quando vem claro é um do dia Já arranjei uma pena Era tudo o que eu queria Vou a peda da garuco Vou me mandando a lágrima Cantando isso pra lá fora Vou tapar o meu alemão Cantando isso pra lá fora Vou tapar o meu alemão Acabar a nada É a nossa pra aquela garuco Já na minha mão Vou dar uma boa Transcrição e Legendas Pedro Negri